A equipa de handball do Futebol Clube do Porto está a uma vitória de distância da final do play-off do Campeonato Nacional. Os Dragões de Euradovich venceram o Benfica nos dois primeiros jogos da meia-final por 28-25 e 28-27 no Dragão Caixa. Esta quarta-feira defrontam os encarnados no Pavilhão da Luz e Alfredo Quintana indica que a receita para sentenciar já a meia-final é a mesma que colocou os portistas à frente da eliminatória. A estratégia vai ser a mesma, vamos continuar com o nosso jogo rápido, a fazer o nosso cruzamento que tem sido muito eficaz em estes dois jogos para tentarmos sair com a vitória e assim estarmos descansados para chegar à final. Um clássico é sempre um jogo complicado, mas ainda assim Alfredo Quintana quer sair de Lisboa com o bilhete para a final. Vai ser um jogo muito difícil, complicado, já temos jogado com ele dois jogos seguidos, os jogos são sempre complicados, mas esperamos chegar lá e sair com a vitória. Benfica-Futebol Clube Porto está marcado para esta quarta-feira às 8h30 no Pavilhão da Luz e em caso de vitória os Dragões qualificam-se para a final do play-off do Campeonato Nacional de Andebol. Obrigado. Obrigado.